Hoje a gente vai falar de um jogador que não foi ídolo, que não teve numerosas conquistas, mas que conseguiu uma coisa que o fez ser lembrado 20 anos depois de deixar o PC, o que foi trazer esperança ao coração dos torcedores tricolores em meio ao caos. Deixe seu like e se inscreva no canal Tricolistas, pois no vídeo de hoje nós falaremos de Clayton Maranhense. Clayton Shailon, Campos Santiago, é natural de São Luís, mas foi criado em Santo Inês, interior do estado do Maranhão. Chegou ao Leão pela primeira vez em 1998 para jogar o Campeonato Sears em 99, que naquela ocasião começou em novembro do ano anterior. Na temporada 99 fez 18 gols com a camisa tricolor. Mesmo já tendo no elenco jogadores com faro de gol, como Sandro e Clodoaldo. Foi quando teve seu passe adquirido por um dirigente tricolor da época. Tinha uma ótima batida na bola, tanto que fez e contribuiu para vários gols através de bolas paradas, como faltas, pênaltis e escanteios. Mas na Série C de 99 não marcou e nós fracassamos. Foi naquele ano, porém, que ele entrou para a história do futebol cearense, quando no dia 17 de julho, em partida válida pelo triangular do terceiro turno estadual, ele marcou quatro gols na vitória de 7x2 sobre o maior rival, sendo o primeiro da história a chegar a esta marca. O Maranhense também fez quatro gols na vitória do Fortaleza por 7x2. A gente vai aqui, antes de qualquer coisa, agradecer as imagens cedidas pela TVC. O Clodoaldo fez 1x0, o Cleiton fez 2x0, o Fortaleza fez 5x0, Cleiton 3x0. O quarto gol foi de Heron e o Fortaleza fez 5x0 com Robson. O Ceará diminuiu com Gilmar Serafim, aí já no segundo tempo, 5x1. Cleiton fez o terceiro dele na partida e vai fechar a conta. O jogo foi 7x0 para o Fortaleza, 2x para o Ceará. O último gol foi do Jaime, 7x2. O Cleiton Maranhense também... Que seria igualada por Rinaldo em 2006. Em fevereiro de 2000, voltou a marcar contra o rival. Dessa vez, duas vezes, numa goleada por 4x0. Marcaria outros três gols pelo cearense e contribuiria para o Papa Penta de 2000. Ainda marcaria mais um gol naquele ano contra o Vila Nova pela Copa João Avelange, antes de se despedir para ir ao Gil Vicente de Portugal. Mas lá não se deu bem, foram 13 jogos e nada de gols. Voltou ao Parque dos Campeonatos em 2001 e foi contra o Nacional de Manaus, pela Série B do Campeonato Brasileiro, em cobrança de falta sofrida por Clodoaldo, que Cleiton Maranhense balançou as redes pela última vez com a camisa do Fortaleza. Em 2002, saiu para o Corinthians de Caicó, onde foi vice-campeão potiguar. A partir daí, rodou por Mojimirim e vários clubes do Nordeste. Com destaque para o River, em 2007, quando foi campeão piauiense e serviu como referência para Osvaldo e Eusébio, que estavam emprestados ao Galo de Teresinha na época. Seu último registro como jogador foi em 2008, com a camisa do Bacabal do Maranhão. Hoje, ele é empresário do ramo de Escolinhas e também já tentou a sorte na política. Esse foi Cleiton Maranhense, um jogador que teve sempre pouca mídia, mas um bom futebol, mais lembrado do que se pensa e mais esquecido do que deveria. Vinícius Clodoaldo e o Cleiton Maranhense Acabar com o Ceará, Fortaleza sempre vence Vinícius Clodoaldo e o Cleiton Maranhense Acabar com o Ceará, Fortaleza sempre vence A máquina potiguar No castelão, já virou tradição A tuve é quem manta e quem ganha é o leão No castelão, já virou tradição A tuve é quem manta e quem ganha é o leão No castelão, já virou tradição A tuve é quem manta e quem ganha é o leão No castelão, já virou tradição A tuve é quem manta e quem ganha é o leão Vinícius Clodoaldo e o Cleiton Maranhense Acabar com o Ceará, Fortaleza sempre vence Acabar com o Ceará, Fortaleza sempre vence No castelão, já virou tradição A tuve é quem manta e quem ganha é o leão No castelão, já virou tradição A tuve é quem manta e quem ganha é o leão No castelão, já virou tradição A tuve é quem manta e quem ganha é o leão No castelão, já virou tradição A tuve é quem manta e quem ganha é o leão Vinícius Clodoaldo e o Cleiton Maranhense Acabar com o Ceará, Fortaleza sempre vence Vinícius Clodoaldo e o Cleiton Maranhense Acabar com o Ceará, Fortaleza sempre vence No castelão, já virou tradição A tuve é quem manta e quem ganha é o leão No castelão, já virou tradição A tuve é quem manta e quem ganha é o leão No castelão, já virou tradição A tuve é quem manta e quem ganha é o leão No castelão, já virou tradição A tuve é quem manda e quem ganha é o leão Arranca a cabeça, explode o coração A tuve é maldição